Oi gente, tudo bem? Eu sou a Guilherme Lombardi e eu voltei aqui para o canal da Essência para a gente falar um pouquinho sobre como escolher a cadeira ideal. Se você não viu ainda, a gente já preparou dois conteúdos para vocês, tá? Um sobre como escolher o sofá ideal e um vídeo anterior foi sobre como escolher a poltrona ideal. Se você não assistiu nenhum dos dois ainda, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição e bom conteúdo e bom vídeo, porque está imperdível as diquinhas, tá? Bom, como eu falei no comecinho desse vídeo, hoje as dicas são para a cadeira ideal. Vou falar sobre duas cadeiras, tá? Sobre dois modelinhos que é a cadeira de jantar e a cadeira de trabalho, né? Mais conhecida como as cadeiras office. Por ter funcionalidades, estilos diferentes, eu acho bem legal a gente colocar elas aqui em pauta. Vamos começar então falando sobre a cadeira de jantar. Com ou sem braço? Qual escolher? Bom, essa dúvida é muito frequente, né? Ainda mais quando o modelinho que você gostou apresenta as duas versões. É o que acontece muito aqui com os nossos clientes, quando eles nos questionam com a cadeira sarinha executiva de jantar e com a cadeira sesca. Bom, nem sempre esse ponto é só uma questão de gosto, tá? Se a mesa for menor, o braço da cadeira pode acabar interferindo na locomoção, né? E no conforto do produto como um todo. Não é o que acontece aqui, por exemplo, com a cadeira sesca. Essa que eu acabei de citar pra vocês, inclusive vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. Os braços não interferem na largura da cadeira como um todo, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Bom, outro ponto também é a gente ver se a altura da mesa vai comportar a altura da cadeira. Ou seja, se a cadeira vai conseguir entrar embaixo da mesa pra sim proporcionar um uso mais confortável delas. Bom, esse ponto já é um ponto mais de gosto, né? No mercado a gente tem as cadeiras que são produzidas em polipropileno, que é um plástico muito resistente, que inclusive é a composição da cadeira. Imes DSW, que é uma das super queridinhas aqui da Essência e super famazinhas. E você pode se questionar, né? Mas será que o plástico, mesmo sendo resistente, ele é confortável? E a resposta, gente, é claro que uma cadeira de plástico sem estofado não é tão confortável quanto uma estofadinha. Mas se a gente for pensar, durante quanto tempo você vai fazer o uso dessa cadeira? No máximo uma hora por dia, mais ou menos, né? Bom, a conclusão que a gente tira, então, é que a cadeira de jantar precisa proporcionar um conforto, não machucar as costas, trazer uma postura legal pra gente, mas principalmente nos oferecer uma refeição tranquila. Então já deu pra perceber que as exigências não são muitas, né? Mas se você ainda gosta das cadeiras estofadas, né? Que dê aí pra combinar o tecido, a sua estampa com a sua decoração, não tem nenhum problema, vale muito a pena também o investimento. Bom, o terceiro ponto, então, que você pode se questionar é qual a altura ideal do assento? Nossa, essa pergunta bate recorde aqui. Varia de acordo com cada modelo, tá? E as mesas de jantar têm uma altura de mais ou menos 75 a 78. As de 78 centímetros já são consideradas um pouco mais altas mesmo, tá bom? Bom, o ideal, então, né, entre a distância do seu assento até o tanto da mesa é de 30 centímetros, tá? Inclusive, esse parâmetro vale também para as banquetas. Mas também vale lembrar que não precisa ser os 30 centímetros exatos, tá? Sempre tem uma variação um pouquinho para menos. O importante, então, é sempre você verificar aí na sua casa o tamanho para que garanta também o conforto durante a locomoção, né? Bom, agora que você entendeu tudo sobre a cadeira de jantar, vamos falar um pouquinho, então, sobre as cadeiras de trabalho. As mais conhecidas, mais chamadas, atualmente, como cadeiras office. Bom, na minha opinião, né, a cadeira de trabalho, ela tem que ser muito confortável, até porque é nela que a gente vai passar grande parte do nosso dia. Diferente da cadeira de jantar, como a gente acabou de ver, né? Se não for confortável, se não for ergonômica, além de prejudicar, né, a nossa coluna, ou seja, a nossa postura, ela também pode diminuir a nossa produtividade, ou seja, tirar o nosso foco durante os trabalhos. Bom, e se você não tem nenhum parâmetro, né, ou não sabe o que é uma cadeira confortável para trabalho, eu vou dar algumas dicas para você. Então, presta atenção e continua assistindo o vídeo aqui comigo. Bom, muitas vezes, para a cadeira de trabalho ser considerada confortável, ela é estofada, ou então, revestida pelo tecido mesh, que é aquele tecido de telinha, sabe? Além disso, ela tem um encosto até mais ou menos a altura do ombro, ou próximo ao ombro, e por fim, é a adaptação na altura, tá? Que é aquele efeito relax que a gente fala. Bom, e vale lembrar também você de medir aí, ó, a altura do braço da sua cadeira com o braço da sua mesa, tá bom? Vou deixar aqui algumas sugestões de cadeiras para trabalhos que são super confortáveis e que todo mundo gosta. Como eu falei, são as nossas queridinhas aqui na Essência. Bom, a primeira delas, então, é a cadeira Imes Esteira, diretora-presidente. Vou deixar a fotinho aqui do lado para você ver, caso você não conheça, ou já conhece, né, e não tem muita certeza. E a segunda é a cadeira Imes Estela, diretora-presidente também, eu vou fixar a imagem aqui, ó, do ladinho, para você ver. Gostou? Lembrando que no site da Essência Móveis você consegue achar uma variedade enorme de cadeiras, né, não somente para uma cadeira de jantar ou para uma de trabalho. Espero você para o próximo vídeo com mais diquinhas. Um grande beijo, tchau!